Leão, tudo bem com você, Leão? Esta é sua energia para sexta-feira. Vamos ver aí o que você vai estar, né? Vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Você abriu bem, veio com felicidade, amor, cura, alegria. Veio também com boa sorte, sucesso, realizações e bons lucros. Também essa gatinha fala aí de presentes, principalmente presentes já recebidos. E generosidade, altruísmo e bons sentimentos. Você pode estar aí celebrando a vida social, beleza. E também pode estar participando aí de eventos. Veio com proteção divina, você vai sair com um sentimento de gratidão, né? Vai ter evolução e equilíbrio espiritual. E nunca esqueça de agradecer sempre, tá? Eu sempre estou falando isso aqui. Sempre agradeça ao universo aí, né? Não se esqueça. E também veio aqui, considerando aí uma solução, nada ética. Fazer algo que não está aí de acordo com os seus ideais. Pode estar tendo aí um comportamento impetuoso, né? Com consequências aí terríveis aí no futuro, certo? Cautela por esse lado, certo, Leão? Eu vejo que também é roubo, né? Essa cartinha, eu não gosto quando ela vem. É uma energia bem baixa. Bom, essa energia pode estar espelhada, né? Então, cuidado aí que você pode estar sendo, sim, roubada aí nessa sexta-feira. A mensagem dessa carta também vem aí falar, né? Quando é o que sacrificar um tempo aí de inação, falta de decisão, né? Você pode se sentir aí fora, né? De sincronia consigo mesmo e com a sua vida. Esteja ciente, né? Da tendência de se debater quando deveria estar aí parado. Eu não sei, né? Alguém vai sair aí, precificado nessa sexta-feira. Só espero que não seja você, não é, Leão? Pode ser, sim, você. Mas pode ser aí uma energia bem próxima a você também. Um amigo, um parente, ou até o seu cônjuge, tá? Você vai estar com o sentimento de que, tipo, você mirou, apontou e foi, executou. Mas, pelo menos nessa sexta-feira, você vai se sentir aí roubado, enganado. Pode ser um romance, pode, pode sim. De repente, tá aí se relacionando com uma pessoa. Essa pessoa, você pode vir, né? Descobrir aí nessa sexta-feira que essa pessoa até então estava mentindo aí pra você, né? Uma energia ruim, mas... Bom, alguém vai chorar aí nessa sexta, tá? Vai lamentar bastante por essa mentira. Só espero que não seja você, né, Leão? Mas se for você também, é... Bom... Ergue a sua cabeça e enfrente a situação aí com dignidade e bora lá. Seguir adiante, né, com a sua vida aí. Tenha, né, sentimento aí de agradecimento. Agradeça aí o universo, né? E os presentes que você vem ganhando no universo. Não se esqueça disso, tá? Como assim, Brux? Minha situação tá ruim, mas como assim eu vou agradecer? Mesmo assim, agradeça, tá? Mesmo assim. E mesmo que essa pessoa venha e saia da sua vida, agradeça do mesmo jeito. Às vezes é um livramento, certo? No momento a gente não entende. Mas depois, com o passar do tempo, você vai entender que foi um livramento, sim. Mesmo numa situação ruim, agradeça, tá? Bom... É o que eu tenho pra você nessa sexta-feira. Infelizmente, a energia é muito boa, né? Bom, bora lá maratonar aí, né, os vídeos da Brux. Vai dar uma olhada no seu ascendente, na sua lua, na sua Vênus. Muitas vezes o nosso ascendente fala muito mais do que o nosso solar, certo? Bora lá dar uma olhadinha. Cuidado aí com os seus... Parte respiratória aí nessa sexta-feira, tá? Se você mora aí num país frio, cuidado aí com friagem, né? Procure estar aí carregando, assim, um casaco extra pra evitar estar aí, né, tomando friagem. E cuidado também com mentiras, né? Cuidado com fogo, você pode estar se queimando e pode estar se cortando também aí nessa sexta-feira. E os anjos vêm trazendo pra você. Mantenha sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo e expectativas habituais. Gratidão, Leão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.